Olá meus amigos, olá minhas amigas, boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim INSS, a mais um vídeo informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas com grandes novidades. Hoje, em mais um Boletim Informativo INSS, a gente chega aqui agora para falar sobre o projeto mais importante de 2022, que finalmente teve resposta, teve reviravolta, 14º salário dos aposentados, a notícia mais importante da nossa semana para você que é aposentado, para você que é pensionista, pessoal, olha só, 14º salário do INSS vai ser pago em 2022? Essa informação acabou de sair no jornal com a resposta lá no site Rede Jornal Contábil para todo o Brasil. Finalmente a resposta veio, pagamentos do 14º salário tem novidade, tem notícia boa para você aposentado e aí será que vai ter pagamentos em 2022? A nossa equipe foi atrás dessa resposta e diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, o deputado federal Pompeu de Matos trouxe essa grande novidade aí que vocês vão acompanhar agora. Além disso, olha só, pessoal, pagamentos para quem recebe mais que o piso começa a partir dessa semana. E na verdade não é só para quem recebe mais que o piso, tá? Já vai ter gente aí que recebe até um salário mínimo por mês que também vai receber nessa semana do INSS. Então o nosso editor vai soltar a vinheta agora, né? A vinheta de abertura para a gente começar logo, dar início aqui a todas essas informações. Décimo quarto salário e pagamentos, então fica comigo, não sai daí porque vem notícia muito boa para vocês. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, minhas amigas, obrigado pela presença de cada um de vocês. Já estamos de volta, né? E agora sim, prontos para iniciar aqui com as novidades, com todas essas informações. Então fica comigo, você que já está acessando a nossa live, já está entrando aqui no nosso vídeo, vai participando, vai interagindo aqui com a gente, tá? Comenta aí, deixa aí nos comentários, porque a gente já vai direto ao assunto pagamentos do décimo quarto salário. Nós vamos começar agora com essa informação. Então já vai participando, comenta aí de onde você está nos assistindo, qual região do Brasil que você é, porque sim, pessoal, nós temos ótimas notícias para vocês. Vocês vão acompanhar agora na tela, né? Com exclusividade, para vocês que são inscritos aqui do nosso canal, um pronunciamento feito pelo deputado federal Pompeu de Matos, diretamente de Brasília, para todos os aposentados, a nossa equipe conseguiu com exclusividade direto do portal da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares debatem as principais ideias. E é de lá que dessa vez chegou essa grande informação, décimo quarto salário dos aposentados e notícias sobre os pagamentos. Então fica na live, acompanha até o final esse pronunciamento, porque já já eu volto aqui com vocês explicar tudo sobre essa informação. Na tela com vocês. Pompeu, tempo de liderança da minoria. Senhor presidente. Ah, tem a lista aqui de tempo de liderança. Eu vou seguir a lista aqui, tá? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós, presidente, estamos aí trabalhando densa e intensamente para a aprovação da PEC do piso dos agentes comunitários e endemias do nosso país. É importante, presidente, dizer que a PEC 2211, ela estabelece um piso, um piso nacional de dois salários mínimos, equivalente a dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais, para os agentes comunitários de saúde e no combate às endemias. A categoria profissional, presidente, dos agentes comunitários são fundamentais para a estratégia de saúde da família. E é uma vitória da categoria, porque no ano passado nós já aprovamos aqui, presidente, aprovamos aqui a dotação orçamentária de 800 milhões para o pagamento do piso da categoria. O governo do presidente Bolsonaro vetou, mas nós derrubamos o veto e agora, derrubado o veto, o governo está criando obstáculos para fazer a regulamentação desse ajuste, desse reajuste de 12,9%. E nós precisamos, então, pressionar. São 324 mil profissionais da área, que atuam em todo o país. Eles são fundamentais, tanto os agentes de endemia como agentes comunitários, cobrindo 68% da população brasileira. E isso é fundamental para que o SUS funcione, para que o SUS dê certo. E é por isso que nós estamos aí, sem dúvida, na luta ao lado da categoria, ao lado dos profissionais que construíram e constroem uma fortaleza em favor das comunidades, em favor da saúde pública e, consequentemente, para melhorar a vida e a qualidade de vida. É por isso que a lei dos reajustes aprovada no ano passado, nós queremos constitucionalizar o piso. Ou seja, aprovarmos nessa casa e agora, de forma definitiva, uma PEC para que fique na Constituição o direito desses profissionais. Então, meu apoio incondicional aos agentes comunitários e aqueles que lutam aí contra as endemias. Também, presidente, nós aprovamos na semana passada a urgência do projeto da enfermagem. Os auxiliares de enfermagem, parteiros e parteiras, técnico de enfermagem, os enfermeiros padrão, enfermeiro de nível superior. Então, está aprovado agora, é nós tocarmos adiante o projeto. E esse projeto já foi aprovado no Senado e depende de nós agora. Agora, é um compromisso de, em 30 dias, colocar em votação, porque a urgência já está consolidada. R$ 4.750,00 para os enfermeiros padrão, enfermeiras, R$ 3.325,00 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares e parteiras. Então, nós precisamos, na medida do possível, fazer isso o quanto antes. Porque a Câmara tem que fazer seu papel, o Senado já fez o papel dele. E é isso que nós queremos. O projeto não pode ficar esperando, tem que ser pautado. Enfermeiros, enfermeiras, técnicos, enfermagem, parteiros, auxiliares de todo o Brasil, aí estão esperando a nossa ação. Nós temos que cuidar de quem cuida da gente. Nós temos que fazer a nossa parte, eu estou fazendo a minha. E o apoio é incondicional à enfermagem do Brasil. Eu peguei o Covid, fiquei aí 12 dias numa UTI e não fosse a mão de Deus, mas os enfermeiros, as enfermeiras, naturalmente, aqueles profissionais de saúde que me deram socorro, eu não estaria aqui. Então, eu tenho que valorizar, respeitar, acolher. E não há saúde sem uma enfermagem forte, sem enfermeiros e enfermeiras sendo bem remunerado nesse país. Por isso, o meu compromisso. Para me finalizar, presidente, eu sou autor do projeto de lei do 14º salário. Já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Ou seja, já mostrou que tem um apelo social no projeto e mais do que isso, tem de onde tirar o dinheiro para pagar essa conta. Ou seja, dos bancos, dos fundos e da lucratividade do banco, da CSL, Contribuição sobre o Lucro Líquido dos Bancos. E agora, eu falava hoje ainda com o nosso deputado Charles Evangelista, de Minas Gerais, e juntamente, e ele chamou para si a responsabilidade, nós colhemos 250 assinaturas para chamar para a pauta daqui do plenário. Ou seja, a urgência do projeto para votar em plenário, para que a Câmara dê uma resposta ao aposentado, aposentada e aos pensionistas. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, presidente. Conclua, por favor. Nós venhamos trazer aqui para essa casa, aqui para o plenário, que já foi aprovado em duas comissões. Ou seja, a Câmara do Deputado, por unanimidade em duas comissões, já disse sim aos aposentados, aos pensionistas, que merece, que precisa, que tem direito. Nós não queremos a antecipação do décimo quarto, queremos o décimo terceiro, queremos o pagamento do décimo quarto salário para os nossos aposentados. Para agradar os netos, não precisa matar os avós. Bom, meus amigos, minhas amigas, como vocês acabaram de acompanhar, o deputado Pompeu de Matos, diretamente de Brasília para todo o Brasil, anunciando aí, direto do plenário, o décimo quarto salário, o projeto de autoria do próprio parlamentar, né? Ele que defende aí com unhas e dentes o décimo quarto salário. E agora chega aí essa ótima informação, onde o projeto saiu da gaveta e o deputado Pompeu resolveu mostrar para todo o Brasil que o projeto ainda está vivo. Agora, no mês de abril, vai entrar na pauta, na CCJ, o décimo quarto salário. Essa é uma informação diretamente dos parlamentares. Já tem confirmação. Então acompanha o canal, já se inscreve, tá? Não perde tempo, porque esse mês é decisivo se vai sair ou não os pagamentos do décimo quarto salário. E claro que você, estando inscrito aqui no nosso canal, vai acompanhar com exclusividade essa informação. E falando em pagamentos, a gente vai passar agora para vocês que acompanham. Essa semana tem pagamentos do INSS do mês de março. Olha só, pessoal, tá na tela para vocês. Aposentados que recebem até um salário mínimo por mês, né? Aposentados e pensionistas com NISF nas 7, 8, 9 e 0 vão receber a partir da segunda-feira, dia 4 de abril. Já tem gente recebendo, né? E vai até o dia 7 de abril. Então, nós já temos gente que recebeu nessa semana. Agora, terça-feira, recebem os beneficiários com NISF no número 8 e vai até o dia 7 de abril, tá bom? Põe na tela agora, editor, o calendário para quem recebe acima de um salário mínimo por mês. Olha só, pessoal, os pagamentos agora também vão até o dia 7 de abril. E nessa segunda-feira, pessoal, beneficiários com NISF nas 2 e 7 receberam. Na terça-feira, agora, vão receber NISF nas 3 e 8. Na quarta, dia 6 de abril, beneficiários com NISF nas 4 e 9. E finalizando as remessas, então, para acabar com os pagamentos de março, no dia 7 de abril, vão receber os beneficiários com NISF nas 5 e 0, tá bem? Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários. E, claro, dar um pause aí na tela para acompanhar com atenção a data de saque do seu benefício referente também ao final do seu NIS, beleza? Eu agradeço a todos vocês. Peço para que já compartilhem essas informações. Manda no seu WhatsApp, no seu Facebook. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem. Já são inscritos para acompanhar, claro, com exclusividade todas as notícias e informações sobre o INSS, tá bom? Fica ligado no canal porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações para todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima live. Legenda Adriana Zanotto